fala aí galerinha do canal beleza bom começando mais um vídeo aqui nessa vez eu vou começar um novo tópico aí é que vai ser em busca das skins raras bom a skin que eu quero galera pegar é um algum desses casacos aqui então juntei dinheiro e hoje eu quero ver como que vai ser essas trocas bom começar aqui eu tenho bastante suprimento aqui vou abrir essas caixinhas aqui vamos lá Nossa, dá para ganhar um dinheirinho, que legal. Ó, a gente tem bastante dessas caixinhas aqui, trocando por esses novos. Uma nova missão aí, que você pega umas medalhas e se conselha. Vamos lá. Caramba. Ó, está dando uma média boa de dinheirinho, 270, 200 e pouco. Pode abrir de 150 a 300. Ó, está dando uma média alta. Vamos lá. Acabando, está acabando. Agora vamos abrir algumas caixas aqui. Essas aqui são de três dias, né? Vamos ver se vai vir, camiseta. Esse aqui também é de três dias. Máscara. Esse aqui é de três dias, aí é ruim. Vou deixar essa rara aqui por último. Esse aqui é de um dia. Vou deixar rara para daqui a pouco. Camisa. 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 Vamos ver se aqui também é de um dia. Ah, vem muita coisa repetida, galera. Agora vamos lá. Essa é a rara, pô. Vamos ver aqui que pode vir aqui, casar. Se casar com o gatinho. Mais uma rara. Também não é nada importante. Agora vamos comprar mais. Aqui, pô. Cacha top. Tá bom. Não, não, não. Chico. Bom, vamos lá. Não, não. Não, não. Não, não. Aqui também não. Aqui, lógico. Bom, vamos lá. Vamos abrir algumas caras. Vamos ver o que foi lindo. O gatinho. É, vem muita coisa repetida, cara. Ó, camisa. Aqui. Pênis escolar. Olha, repete muita coisa, cara. Nossa. Olha, agora eu acho que não vai ser descabido, hein. Acabou já meu gold aqui. Resgatar esse aqui da missão. Pegar esse goldzinho aqui. E é isso aí, galera. Ainda não consegui. Vamos em busca da... Olha quanta coisa repetida, pô. Olha, cinco tokens. Camisa. Nossa, camisa. Olha, né. Essas camisas aqui, você não consegue conflar muito bem, né. É isso aí, galera. Bom, bora lá. Vamos torcer para a próxima aí conseguir. O próximo vai juntar 100k para trocar certinho, galera. Valeu. Até a próxima.